Já matei um do RS, nem precisei do bucho Vou matar esse outro, me chamem de rei dos gaúchos Você sabe, tô matando aqui na improvisação Depois deito na minha rede e tomo chimarrão Ei, cê toma chimarrão, o rap tá em ascensão Cê não vira rei dos gaúchos porque isso aqui é uma federação Uma constituição, coisa que você não constitui Você é um MC fraco, por isso você é opaco e não evolui É uma federação, mas meu mano é na improvisada Federação é o Brasil, mas cada um tem sua morada Aprenda, meu mano, cê sabe que você não abasa E todo mundo com certeza tem a sua... Ei, que cê rima mal, mano aqui Eu confesso, cê é questão de federação do Brasil Você parece desordem em regresso Ei, sabe, mano, que você é fraco E agora você perde, cala a boca, mano Que senta na cadeira e aprende Não é... É... Aham... Não é progresso, meu mano Cê sabe, eu falo a verdade Luto pelo Brasil melhor Luto por uma equidade Cê sabe, mano, esse é o forte O verso é opaco Tá trabalhando com o oposto Porque você é um MC fraco Ei, mas sabe, mano, não é MC fraco Mano, agora tá ligado Isso aqui é batalha, é uma rinha Mano, eu também luto pela igualdade Isso aqui não precisa desverecer a minha Aí juntos a gente fala Vamos fazer um Brasil melhor Então, cala a boca, meu mano Que você é o pior Yeah, yeah Não tô desmerecendo, meu mano Eu não paro Eu só quero que tire a porra do Bolsonaro Eu sei Vamos lá parar Um Brasil melhor, não é E, Manu, com você Que o Brasil vai ser pior Ei, mas sabe, eu te atiro do precipício Você quer tirar do Bolsonaro Então, para de falar Pra quem vota nisso Pra acontecer isso Sabe, mano, eu te atiro do precipício Então, agora eu te bato Até sobrar somente os seus equis Eu não posso falar Primeiro round, certo? Temos aí Pedoca Atacando Fortes respondendo Vamos pra votação, certo? Primeira semifinal da noite Eu falei que o bagulho Eu ia ficar doido, mano Você viu que os moleques Já chegam com vontade, mano Tava aparecendo uma campanha política aqui Quem ia ser O cara mais Engajado na rima aí, velho Fala, Tua Alvinha Mano O bagulho é o seguinte Bom As batalhas aqui são as melhores, velho Eu tô lembrando do moleque Falando do Pedrinho até agora Eu tô me segurando Meu Deus do céu Opa, a votação não tá no chat, velho Cadê a votação? Tá valendo? Ai, caramba, velho Tá bugando aqui a votação, galera Peço desculpas aí É um problema da própria plataforma Aqui da Twitch Mas a gente vai tá Dando uma reiniciada aqui rapidinho, mano É rapidinho Demorou Salve aí, Fortes Tamo junto Salve, mano Valendo, valendo, galera Tá na telinha Tá na telinha Foi, foi, foi Foi dele Ó, tá disputado, hein Tá disputado Tá disputado Olha lá Olha lá Olha lá Paraíba na casa Rio Grande do Sul É o Nordeste É o Sul do país A BDA Digital Conquistando o espaço nacional aí Graças a Deus Tamo É Sendo bem recebidos por vocês, mano Esse programa aqui, mano Não é somente um programa, tá ligado? É uma porta É uma janela É tudo que você possa imaginar de bom, tá ligado? Pra trazer visibilidade Trazer voz Pra pessoas que jamais teriam Essa chance De aparecer na Plataforma da Aldeia Que hoje é a maior plataforma de rimas do Brasil Então, sintam-se lisonjeados MCs que foram sorteados MCs aí, velho Vocês são muito importantes, tá ligado? Amém Vamos lá Meu Deus Vamos lá Caralho, essa foi apertada, hein Três votos de diferença Três votos, cara Meu Deus Isso foi disputado PEDOCA 1x0 Fortes Valeu aí, mano Você vai responder agora É isso? Ou você agarra? Beleza, beleza Eu respondo, eu respondo Então, beleza É, não Eu ataco Eu ataco Beleza, você ataca, Fortes Vai pra cima Soltando a DJ Dobby, meu irmão que era o alvo Ixi Saúde, cunhado Ei Ale Yeah Flow Flow Yeah Yeah Porra, fala que você rima bem Tá ligado, mano? Isso é um absurdo Só de me ouvir Você já fica em choque Ou talvez você ficar maluco Mano Tá ligado, mano? Que agora Tá ligado, mano? Que agora eu desfalto Mano, você ganhou o primeiro round E você faz parte do Planalto? Ahn Não Você só passou porque você pegou uma mata Mas cê sabe, eu tenho o cerebelo Você tava sonhando pra ganha MC fraco Agora encontro o maior peça dele Yeah É o pedoca Mano, você tá ligado, cê é fraco Ahn Enquanto eu vou mandando, meu mano Cê sabe, cê é o at... Ei, mas tá ligado, mano? Se liga até no Aesmo Eu posso ser o MC mais fraco Eu não mato você Porque eu ataco a mim mesmo Ei Sabe, mano, sabe por quê? Ei Sabe, meu mano, que você parece o Nyonho? É que se é questão de entrar no meu sonho Eu sou o Fred Gugger Por isso que eu... Yeah Yeah Ahn 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 Você sonha, meu mano Cê sabe, eu tenho sorriso Enquanto cê tá sonhando O pedoca realizo É sempre assim, meu mano O beat até parou Cansei de te matar, meu mano Eu dei o... Ei, mas sabe, mano, que agora você é preso Tá ligado, mano? Você é um réu Mano, você acorda sonhando, mano Só que aqui eu não espero meus pais Porque aqui eu sei que o dinheiro não cai do céu Ei Sabe, mano, por isso você é fracassado E aqui eu tô fazendo meu corre Tá ligado, mano? Que agora eu tô aproveitando a oportunidade Que a BDM deu Tá aqui também não, meu mano Você sabe, eu faço com dor É Eu acordo sozinho, meu mano Eu sei botar o despertador Yeah Enquanto, meu mano, o dinheiro Cê sabe que não cai do céu Realmente o beat parou de novo Não, mano, você sabe que eu sou Não, mano Sabe, mano, você é muito fraco Isso aqui é questão de despertador Eu vou ser muito fraco Você tá alerta Então desperta a sua dor Ei Sabe, mano, você não sabe Nem mandar trocadilho Nem caixa no beat Por isso, meu mano Você é vitimista Aqui a minha rima te dá gatilho Yeah Não sou vitimista, mano Ganhei com o meu trabalho Tem que honrar o trabalho Cê sabe, é o esmeralho Não sei o que eu falei Nesse dicionário Mas cê é muito fraco, mano É sem vocabula Acabou Parou, parou, parou Bravo, bravo, bravo É isso aí, mano É isso aí Aurélio Miguel Tô me junto, mano Dicionário aí Esmeralho Vamos lá, votação Quem ganhou o segundo round De vocês, hein Vamos embora Vamos pra cima E tá disputadaço Novamente Disputadaço Ixi, teve uma virada aí Eita Meu pai Eita Que que é isso, senhor Que que é isso, senhor Tá muito próximo Tá disputado demais, galera Oh, shit Sete votos de diferença Fortes Daí, estamos juntos Fortes levou pro terceiro round, certo? Terceiro round na casa Demorou, demorou Terceiro round na casa Vamos lá Vamos lá, hein, família Mais um pra definir aí O bagulho Para o ímpar, Fortes Eu quero o ímpar Vai Um Dois Três Três Seis é par Você decide, pedoca Ele começa, ele começa Vai que vai Fortes começa Terceiro round Solta nóis, DJ Oh, yeah 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 Hey 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 Sabe, mano, que agora eu vou provando Como na batalha eu sou eficaz Mano Eu posso começar o round Porque eu não tenho medo Você não é nada, é demais Oh Tá ligado, meu mano Você vai de ré Você é o pé do Sidoka Mano, que porra é essa Você tem um ataro por pés Yeah 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 Você falou que eu sou Sidoka Mano, eu tenho inspiração Muito obrigado Ele é foda pela sua comparação Você é do RS Sua rima é uma piada Destrui o MC do RS E dão a risada Ei, mas sabe, mano, que eu te levo E te mato até em Tóquio Você é comparado com o Sidoka Eu não sou comparado com ninguém Porque eu quero ser comparado com o Fortes Então é eu próprio Ei, tipo assim Você é fracassado do início até o fim Yeah 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 Aham Aham É comparado com o Fortes E agora eu não moro Então você só vai descer Você vai lá pro sub solo É Você com a sua rima Você não vai subir, mano E você, cê sabe, não ensina Ei Só que você vai perder Então vem aqui e aceita Porra, eu vou lá pro sub solo E seus amiguinhos falavam Que você queria sentar no colo do capeta Ei Tá ligado, mano Você é um cuzão enrustido Sabe, mano Você que é sentado no tridente, mano Agora sai fora, né Repetida da Juli nessa Eu tô ligado Cê sabe, mano Que agora falou Que enfrenta o diabo Eu foi, cê falou Que eu vou pro inferno Neveado Eu enfrento o diabo Ele tem medo Fracassado Yeah 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 Ei Ei Tá ligado, mano Isso é verdade nu e cru Eu não sou o diabo A fé move montanhas E que a minha fé Eu vou às alturas Ei Sério, mano Você é muito fraco Sai daqui Sabe, meu mano É fatoração Matemática básica Eu vou te diminuir Yeah Yeah Aham Yeah Aham Você vai nas alturas Mas você não sabe Da realeza Você é o forte Mas sabe Eu sou a fortaleza Você não pega Meu mano Você não sabe O que O que, meu mano Você sabe Eu sou MC Acabou 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 Valeu 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 Votação Sorta nós Sorta nós Vamos lá, galera Parabéns aos dois MCs Muito obrigado pela participação de cada um, cara Vocês não estão levando somente A rima de vocês Vocês estão levando a rima Vocês estão levando suas famílias com vocês Seus amigos A sua cidade O seu estado Então, velho Pode bater no peito e falar Mano, eu representei o meu estado na BDA Digital E já era, velho Sinta-se orgulhoso por isso, tá ligado, mano Independente de vitória, derrota, brother Isso daí, pra você Você tem que levar no peito pra sempre, mano Esse orgulho, tá ligado? Dá Tamo junto É nóis, pô Ah, mano Muito obrigado aí pela oportunidade É isso, pô Aê, mano Quem ganhar aí, mano Boa sorte aí, tá ligado Só progresso aí pra todos vocês Tamo junto Tamo juntas, pô Fico muito feliz aí De ver o pessoal interagindo com a gente O chat tá pegando fogo aqui, tá ligado, mano Os caras vão nas ideias, velho Cada rima que vocês mandam Eles reagem aqui no chat É muito legal Então vamos lá O primeiro finalista da noite É o Forte Daí Mano, valeu Tamo junto Ô, pedoca Sério, rimou muito, mano Parabéns, velho Valeu, valeu Você também Rimaram muito, mas parabéns Aê, aê, Bob Posso falar um negócio aí? Pode, guerreiro Vai que vai Porque aqui, tá ligado? Na Paraíba Aí não tem Muita essa cultura Aí Nem minha mãe apoia, tá ligado? Às vezes, mano Aí Fica mó difícil aqui pra eu Seguir Mas Eu tô fazendo um som, tá ligado? Já fiz um Um som com Um parceiro meu aí E daqui a dois dias Eu vou soltar um muito foda, tá ligado? Um acústico Aí se Se vocês puderem ajudar E a divulgar Tamo junto Pô, cara Que da hora, irmão Chega na Na produção Você tem o contato do pessoal Quando sai o seu som Manda pra gente Demorou, irmão? Você tem o contato Demorou Você tem o contato do Lucas Já é, Ninja? E como que vai chamar esse som aí? Dá um salve aí na galera Demorou Vai ser Eu vou fazer um solo, tá ligado? Um acústico Mexicana o nome É isso, mano Pedoca mexicana em breve Daqui a dois dias na rua Parabéns Alva, tô batendo no seu rádio É sério, mano Os bico veio arrumar problema Pera, eu vou deixar essa bitch em casa E vou buscar a peça E vamos resolver essa cena